Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse lindo lacinho, espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar fita de gorgurão número 9, eu cortei 4 pedacinhos, 4 pedacinhos com, olha, número 9, eu cortei 4 pedacinhos com 8 cm cada um, e eu vou usar só dois pedaços com, não, é esse aqui com 17, com 17, ó, dois com 17, dois com 17, dois pedacinhos com 17, e dois pedaços com, dizendo, com 20 cm, ó, pra fazer o lacinho de base aqui é opcional. Então, eu vou começar, eu vou usar também o isqueiro, linha e agulha, tesoura, fita número 2 e cola quente. Então, eu vou selar aqui todas as pontinhas, vou começar com o pedacinho de 17, ó, 17, eu vou dobrar assim, ó. Pego essa pontinha e vou trazer pra aqui, ó, pra esse meinho. Pego esse pedacinho. Pego esse pedacinho, vou dobrar ele aqui. E vou trazer pra aqui, ó. Tiro aqui, ó. E vou acertar aqui as pontinhas. Ó. Olha, eu coloquei esse pedacinho aqui. Pego outro pedaço. E vou vir pra aqui, ó. Pra esse lado, ó. Ó. Vai ficar assim. Vocês vão fazer dois pedacinhos assim. Agora, é só alinhavar. Vou tirar aqui. Só pra me ajudar, deixa eu colocar esse pedacinho de pago. Agora, eu vou alinhavar aqui, ó. Tô pegando aqui todas as pontinhas, ó. Tem que olhar pra ver se tá pegando todas as pontas. Aqui, eu vou ter que trazer pra cá, ó. E... A alinhavar da mesma forma também, ó. Pronto, a alinhavar veio. Vou fazer a mesma coisa com esses daqui, ó. Quando dobrar aqui, vocês dobrar. Pega o isqueiro, só pra ajudar. Pra ficar a pontinha, ó. Mais certinha. Mais juntinha aqui. Pronto, fiz a mesma coisa. E agora, eu vou alinhavar também, ó. Vou alinhavar aqui. Agora, eu vou... Vim pra aqui, ó. E vou arrematar. É um lacinho pequeno. Esse lacinho, ele é pequeno. Ele não fica grande. Vou arrematar. Por enquanto, tá bem feio, né? Agora, fazer o outro lacinho... De base. É esse daqui. Eu vou selar aqui as pontinhas. Vou marcar o meio. Ó, segura aqui e marca o meio. Vocês vão fazer isso com dois pedacinhos. Vai trazer aqui, ó. Deixe mais ou menos meio centímetro. Só um pouquinho, ó. Bem com isqueiro. E a mesma coisa aqui nesse lado também. E... Vou fazer a mesma coisa com esse. Pronto, os dois assim. Vou pegar aqui onde eu marquei. Vou trazer pra aqui, ó. Pra esse lado. Pego o outro. Vou trazer pra aqui também, ó. Deixo certinho. Agora, eu vou alinhavar. Segura aqui. Agora, é só juntar aqui as pontinhas. Puxar aqui pra juntar os dois lacinhos. Ó, tô ajeitando com a mão. Vou fazer agora aqui umas voltinhas com a linha. E vou arrematar. Vou cortar aqui minha linha. Ó, esse lacinho de base vai ficar assim. Que é um lacinho bem simples. Vou pegar a cola quente. Passo um pouquinho de cola quente aqui. Pego esse lacinho, que ainda está bem feinho, ó. Vou trazer pra aqui. Agora, eu vou pegar a fita número dois. Vou começar aqui, né, a parte de trás. Passar um pouquinho de cola. Vem com a minha fitinha. Vamos ajeitadinho aqui. Vou passar agora mais um pouquinho de cola aqui, a parte de trás. Corto minha fita. Vem com isqueira. E pronto. Olha só como é bonitinho. Só ajeitar aqui agora. Ficou assim, olha. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Tchau.